Pessoal, trazendo mais um vídeo aqui no canal dos Matutos dos Brejos Hoje eu estou aqui na Vila Barra do Jardim E eu quero mostrar para vocês aqui hoje O jardim de Dona Denise Onde ela deu o nome de O Mundinho das Suculentas Que é uma plantinha muito da bonita, viu? E ela vende aqui, olha Ela faz aquelas mudinhas E vende a coisa mais linda do mundo, pessoal E eu vou mostrar para vocês Que as pessoas que quiserem comprar É só ligar para o número que a gente vai mostrar aqui na tela O difícil é você de longe do outro estado querer comprar E isso é mais difícil para mandar a plantinha Mas que você daqui da região Da gente aqui que você quiser encomendar É só ligar E comprar a sua mudinha Vamos lá, pessoal Vamos lá mostrar para vocês E você que não comprar, pelo menos você vai apreciar Essa coisa mais linda do mundo aqui no canal dos Matutos dos Brejos Vamos lá se inscrevendo aí no canal Compartilha os vídeos Deixa seu like E vamos embora Vamos participar de uma aventura aqui agora Subir nessa ladeirinha aqui Ver se nós conseguimos Subir aqui Essa serra aqui Aqui não Aqui está baixo ainda Vamos ver se a bici consegue subir Tem que ser na primeira até em cima Aqui é o topo gado Aqui é o topo gado Agora aqui é alto Pois é pessoal Agora eu quero mostrar para vocês aqui Essas plantinhas aqui Essas plantinhas aqui de Dona Denise Aqui que ela deu o nome aqui De o mundinho das suculentas Ela que vende essas plantinhas E vocês vão ver aqui Que coisa mais linda Aqui essas plantinhas Ela vende essas plantinhas As mudas As mudas A partir de De quatro reais Tem aqui Olha que lindo Aqui Olha aqui Olha pessoal Está vendo Rapaz Que coisa mais linda Aqui Olha aqui Aí as pessoas Que querem comprar Essas mudinhas É É só ligar Encomendar A plantazinha Do jeito que vocês quiserem Aqui Olha aqui Olha pessoal Parece que foi feita Parece até artesanal É É o mundinho Das suculentas Aqui Olha 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 que linda Essa aqui Olha Os detalhezinhos Dela Olha Olha aqui Vamos ver Aqui Essa outra As criatividades Aqui também De dona Denise Ela Ela saiu Montando Nesses armarezinhos Aqui E saiu Organizando As mudazinhas Das prantinhas Só não saiu Do nome Dessas prantinhas Viu pessoal Aqui Vocês aí Que Que se interessar Aí Que vocês Aqui se agradar Aí É só ligar E encomendar Olha Olha aqui Olha Essa daqui Deixa eu ver Essa 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 aqui Olha Essa aqui Já é diferente Olha Essas Pronto Deixa eu ver Aqui Tem mais Aqui Olha É quase Igual Aquelas Ali Que eu Já mostrei Olha Esses Aqui Aqui Acho que é Algum Tem sementes Que Que estão Aqui Que é Para Nascer Né Para Quando Nascer A plantinha Ela já Colocar Aqui Aqui No Como é Que chama Aqui No jarrinho Né Matuto Não sabe Que cifrar Direito Como Essas Coisinhas Aqui E Pés De Arruda E E O bom Pessoal Dessas Prantinhas Aqui Que Elas Pode Passar Até Um Mês Sem Colocar Água Nelas Que Elas Aguentam Porque Elas Elas Já A folhinha Dela Ela Parece Que ela Já Tem Tipo Água Nela Se Você Colocar Água Nela Todo Dia Elas Elas Morrem Porque Elas 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 Já Tem Assim Tipo Água Nela Eu Não Sei Explicar Direito Aí Mas É Isso Olha Aqui Onde Tem Outras Prantinhas Aqui Também E a Paisagem Olha Aqui Pois Pois é Pessoal Conhecemos Aqui As Flores De Dona Denise Que Ela Deu O Nome De O Mundinho Das Suculentas E Aqui Olha Quem Quem Se Interessar Adquirir A Sua Prantinha Aqui Tem A Partir De Quatro Reais Beleza Pois é Esse É Mais Um Vídeo Aqui No Canal Do Esmatuto Dos Brejos Vídeo